Olá, ponta Wi-Fi aqui ó, pra você que tem problema de sinal ou passar cabo aí sua residência, sua empresa Ótima solução, tá bom ó, porta USB 2.0, funciona o Windows XP, Windows 7, 8, 10, tá bom Aqui os parâmetros, aqui ó Frequência de RF, né, que trabalha Os protocolos de comunicação Velocidade de dados, tal Tipo de modulação Acompanha aqui ó, um CD de instalação, tá bom Vai aqui dentro no pacote, ó, testado, tá E aqui ele fala 600 megabits, mas aqui ele fala aqui um pouquinho menor Deixa eu ver aqui ó 600 megabits por segundo Se for uma atualização nova aqui do produto, né Aqui tá ele aqui ó Tá ligado aqui? A gente vai ensinar como operar ele aqui ó Aqui eu tô usando a nossa internet aqui, mas eu vou conectar com a internet e dar ponto Wi-Fi, tá bom? Você vai vir aqui ó, em Drive ó, conectar aqui ó Você vai instalar o ícone assim que você instalar o software, né O software é o One, né? Aí ele vai abrir esse ícone aqui ó, da Rail Link ó Tá vendo que ele não está conectado à internet, né? Como a gente vai localizar aqui ó Você vai clicar aqui na lupa Aí ele vai rastrear todas as redes Wi-Fi que tá aqui próximo da gente aqui Aqui um escritório, tá ó Tem poucas salas aqui Mas olha que legal aqui ó A quantidade de internet Eu sei que a recepção é muito boa da antena, né? E a transmissão também ó Pega aqui ó, um monte de operadoras da Wi-Fi da NET A nossa é esse daqui ó A gente vai clicar nele aqui ó Aí ele selecionou, tá vendo? Ele vai marcar isso aqui ó Do lado aqui Tá vendo? A rede codificada A gente vai dar um passo adiante aqui ó Ele vai pedir uma senha Que é a nossa senha aqui Vou digitar aqui, tá bom? Aí dá uma setinha pro lado Do lado pra confirmar ó Aí ele vai conectar ó Já conectou, tá vendo ó A chavinha, moço aberto Aqui ele marca a nossa taxa de conexão tá A limitação aqui é sempre a parte menor né No caso do nosso roteador aqui Aí você vai clicar aqui ó Nas facilidades aqui ó Clica aqui na direitinha Ah que legal aqui ó Você consegue ver o nível que tá recebendo em DBM ó Muito bom né ó 100% de conexão O link de velocidade Pro pote aqui As portadoras aqui ó Do Wi-Fi e a marca onde tá feita a conexão ó Tá bom gente? É isso aí ó Produto muito legal aí Muito bacana aí Resolve mesmo ó Pra você ter problemas de cabiação Na sua residência aí Permite você pegar o Wi-Fi do vizinho Compartilhar né Pegar em termos né Pegar a senha dele Com autorização dele E o poder usar também Tá bom ó É isso aí ó Um abraço aí Muito obrigado aí Espero que tenha esclarecido Pra você ter ajudado aí Tá bom E você consegue baixar também o software ó No site da Hi-Link Tá bom ó Consegue baixar o Drive e o software lá Nesse caso do PVD aí Tá bom? Um abraço Muito obrigado aí Gostou aí ó Dá um like aqui no nosso canal E inscreva-se na nossa página aí Tá bom? E deixe seus comentários aqui A gente vai deixar um link aqui Onde pode você encontrar esse produto Pra comprar também Valeu Um abraço E até a próxima Tchau, tchau Tchau